Fim de semana movimentado na região, com os jogos abertos, com a distribuição de vários troféus e medalhas. Após o encerramento de nove modalidades, Itajaí lidera a classificação geral com 67 pontos, 15 a mais do que Blumenau, seguido de Florianópolis, que aparece em terceiro. Itajaí está na ponta porque conquistou seis títulos de campeão, com a ginástica artística e o taekwondo, tanto no feminino como no masculino, e no bolão 23 e na natação com os homens. Enquanto Blumenau só ficou em primeiro lugar no bolão 23 feminino, da Sara e do técnico Emerson. A Sara Routgebau da Silva, que foi destaque no nosso craque na última sexta-feira aqui na RIC TV. E a filha da Sara, a Paula, foi quem jogou a última bola e saiu para comemorar o tricampeonato inédito. Os Jogos Abertos prosseguem até domingo em Indaiá, o Pomerô de Timbó, que ficou responsável pela bela abertura no Parque de Eventos em Ripal. Solenidade que valorizou os primeiros habitantes. As tradições alemãs e italianas. E ainda a diversidade, a inclusão, através do esporte. A parte do sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou É Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força O sol Não saiu pra ver O sol